Olha, hoje eu vim te falar, cuidado com as tuas comparações, porque as tuas comparações podem te prejudicar financeiramente. Eu vou te explicar mais no vídeo, se liga só. Cara, muitas pessoas fazem comparações com outras pessoas, e aí isso prejudica a pessoa emocionalmente e consequentemente a pessoa se ferra financeiramente. Vou te explicar, quando eu era mais novo, meu pai era militar, né? Nós éramos quatro filhos no total, e aí eu preciso te explicar muito que eu não tive uma vida de glamour financeira. Porém, meus pais se esforçaram muito pra eu estudar em boas escolas, então eu estudava numa escola muito boa que militar tinha 50% de desconto pra pagar mensalidade, e ainda assim era extremamente caro pro meu pai. Muito caro mesmo. Então eu lá convivi com outras pessoas que tinham uma realidade financeira absurdamente diferente da minha. Absurdamente diferente. Então, tipo, eles tinham os melhores tênis, as melhores roupas, as melhores casas, as melhores viagens. Eu não viajava de férias, o meu tênis era o mesmo tênis durante o ano todo. O tênis de fazer educação física era o tênis de ir pra escola todo dia. Então eu ia pra escola no dia que não era educação física, o pessoal falava Alexão, tá com esse tênis aí, cara? Hoje não tem educação física não. Eu, não, não, é. Eu uso ele todo dia mesmo. Ou seja, dependendo de como você encara esse tipo de comparação, tipo assim, putz, olha lá, meu amigo tem ou não tem, fulano tem ou não tem. Você se prejudica emocionalmente. Quando você cresce, você tenta suprir essa necessidade emocional, esse problema emocional com a solução financeira. E não vai resolver, cara. Se você tem um problema emocional, você não vai resolver com dinheiro. Muitas pessoas se prejudicam por conta disso. Então, pelo fato de fazer comparações, o que a pessoa cria na cabeça dela? Putz, pra eu ser rico, eu tenho que andar com uma roupa legal. E aí, quando ela cresce, ela quer o quê? Só quer comprar roupa mais cara possível. Pra eu ser rico, eu tenho que ter um carro muito top. Então, ela cresce, quando começa a trabalhar o quê que faz? Financia logo um carro. O melhor possível, porque pra mostrar que tem riqueza, tem que ser o melhor. Então, a pessoa vai se consumindo financeiramente por conta das comparações. E as comparações podem te prejudicar, cara. E eu quero te passar uma dica que vai te ajudar nesse sentido. E é engraçado, porque você só se faz presente pra essa comparação quando você tá num meio diferente. Por exemplo, rico com rico, a pessoa não se prejudica muito. Por quê? Os costumes são os mesmos, os locais que frequentam são os mesmos. Um fala, putz, eu fui viajar, fui esquiar não sei aonde. O outro fala, ah não, ano passado a gente foi fazer não sei o quê na época do Natal. Então, o papo é o mesmo. A pessoa não se ofende quando uma outra pessoa fala um negócio daquele. Da mesma coisa, pobre com pobre não se ofende. Por quê? O papo é o mesmo. A realidade é a mesma. Então, o assunto é o mesmo. Porém, quando você é pobre que vai pra uma área rica ou quando você é rico que vai pra uma área pobre, você pode se ofender com determinadas coisas. Então, por exemplo, um rico que não fala palavrão num determinado local ou não fala de determinadas coisas, vai pra uma área pobre onde todo mundo fala palavrão, faz um monte de coisa e tal, o rico fica meio ofendido com isso. E a pessoa pobre que vai pra um local rico, que por exemplo, tu chega lá, tu não viaja, tu não tem roupa legal, tu não tem carro, tu pega ônibus, anda de trem e o cacete. Aí chega lá, o cara fala, não, quando eu comprei um carro, quando eu ganhei um carro do meu pai, eu fiz isso, isso e isso. Tem pessoas que são pobres momentaneamente, escuta isso, acha que o rico é mesquinho, acha que o cara, putz, olha só, só pra se mostrar, tá falando isso. Não é, aquilo ali é o meio natural dele. Então, essa migração diária pode te prejudicar ou te ajudar. Na maioria das vezes prejudica. Então, a pessoa tá aqui, se organizando financeiramente, fazendo as contas dela, se organizando pra ter uma vida melhor. Porém, ela se compara com o vizinho. O vizinho que tá todo endividado, porém ele tá num carro melhor e tá fazendo viagem de fim do ano. Aí o cara fala, putz, aí, eu tô me organizando financeiramente aqui e o meu vizinho tá com o carrão, tá com isso, tá com aquilo. Ou seja, essa comparação é prejudicial. E eu vou te passar como que você faz pra essas comparações te ajudar. Primeiro ponto, é interessante tu entender que a melhor comparação que você pode fazer é com você mesmo. Então, se compara contigo a um ano atrás, vê a condição que tu tava um ano atrás e vê a condição que tu tá hoje. Será que tu tá melhor ou que tu tá pior? Se você tiver pior, é de se preocupar. Então, tenta melhorar. Porém, se você tiver melhor, beleza, compara no mês que vem. Esse mês, pro mês que vem, eu tô melhor ou eu tô pior? Eu tô evoluindo meu patrimônio ou eu tô prejudicando meu patrimônio? Entendeu? A melhor comparação é você se comparar contigo mesmo. E o segundo ponto é, caso você ainda não esteja no nível de riqueza que você pretende estar, ande com pessoas que são mais ricas que você, porém use isso pra te fortalecer. Por quê? Entenda o que é normal da riqueza. O que é normal daquele nível financeiro que você quer ter? Ah, é normal ter bons investimentos? Ah, é normal ter um bom carro? É normal viajar três vezes ao ano? É normal visitar outros países? É normal? Entende que aquilo é normal ao invés de se sentir ofendido por uma pessoa ter falado aquilo. Entendeu? Às vezes a realidade das pessoas que tu tá andando agora num nível de riqueza maior foi diferente da sua quando mais novo. Então, eles têm histórias diferentes pra contar. E só de você encarar esse fato dessa forma já faz você deixar de se prejudicar e você se beneficiar por uma possível comparação. Fala, putz, olha lá, o fulano tem uma condição melhor, viveu de uma família melhor, tem uma condição melhor. Pô, massa, quando eu chegar nesse nível vou ter uma vida mais ou menos assim, vai ser legal e tal, tudo mais. E a comparação básica que tu tem que fazer, cara, é contigo mesmo. Então, o que eu quero que você fique de aprendizado é o seguinte, se compare com você mesmo, sempre pensando em evoluir, e use as tuas referências de amizade como ponto de melhoria. E não pra ficar ofendido porque fulano tem mais, ou ficar ofendido porque o vizinho, ou ficar ofendido porque isso te prejudica emocionalmente e quando você tem um buraco emocional, você pode ter um caminhão de dinheiro, você não vai resolver o problema. Então, não se prejudique emocionalmente por conta de comparações, porque isso vai ferrar tua vida financeira. Use essas comparações pra te fazer melhorar financeiramente. Beleza? Essa é a dica que eu queria te passar. Já se inscreve aqui no canal, deixa o joinha no vídeo e outra. Compartilha com aquela pessoa que é importante pra você. De repente essa mensagem vai fazer diferença na vida dela. Beleza? Forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo.